É impossível ser original sem prestar uma homenagem à sua origem. O Mocotó, um restaurante de cozinha sertaneja, numa das beiradas da cidade, só é o que é por ser verdadeiro. É uma família de sertanejos falando do nosso chão e pouco a pouco a gente foi acreditando mais. Por isso, nossa história é ditadista dos melhores restaurantes da América Latina, sem seguir o roteiro pré-estabelecido do que se entende por alta gastronomia. Onde a terra é mais seca, as raízes são mais profundas. Essa raiz vai ser o que vai nos permitir chegar a qualquer lugar do mundo. Por que não? Onde é mais seca, as raízes são mais profundas. Onde é mais seca, as raízes são mais profundas. Obrigado.